Os crocodilos castam furtivamente perseguindo suas presas na água. Algumas espécies emboscam suas presas enquanto bebem na beira do rio ou lago. Muitas espécies conseguem matar e comer grandes mamíferos, como zebras e gnus. Após pegar sua presa, um crocodilo irá arrastá-la para dentro da água e afogá-la. Ele come sua presa mordendo grandes pedaços e os engola inteiros. Os crocodilos são predadores furtivos. Eles são temidos por muitos animais. Um crocodilo vive um estilo de vida semi-aquático. Assim como outros répteis, são animais de sangue frio. Os crocodilos são encontrados principalmente em climas tropicais e subtropicais na Ásia, Austrália, África e Américas. Gostando do vídeo, deixe um like, inscreva-se no canal e ative todas as notificações no sino para receber avisos de novos vídeos. Esse crocodilo prepara uma emboscada para essa família de javalis. O javali pode se adaptar e viver em uma ampla gama de ambientes. Este mamífero onívoro consome praticamente qualquer tipo de alimento que consiga acomodar em sua boca. O javali é um excelente nadador em um corredor muito rápido. O crocodilo ataca os javalis, mas ele é que leva uma surra. Este mamífero é um animal muito perigoso. Quando atacado por um predador, ele revida dando mordidas com suas presas afiatas. O crocodilo não contava com esse ataque e fica com fome. Se gostou do vídeo, deixe um like, inscreva-se no canal e ative todas as notificações no sino para receber avisos dos novos vídeos. E veja mais vídeos aqui no canal. E veja mais vídeos aqui no canal.